Fala galera, beleza? E hoje estou aqui com o seu Wilton, tudo bem seu Wilton? Tudo bom Bruno, como é que você está? Tudo bom graças a Deus! Pessoal, e hoje aqui ao lado esse Fusca que ficou maravilhoso! Uma combinação cheia de acessórios aí bacanas, um carro que está bem completão né seu Wilton? Ficou gostoso de andar, é um carro com injeção, ar condicionado e agora tem todo o trato da Trocar né? Olha que legal! Bem bacana! O carro veio a princípio para fazer a transformação né? Sim! De onde que surgiu essa ideia? Como que foi? Conta pra gente! Olha, é o quinto Fusca que eu tenho né? Quinto? Quinto! Eu já tive 59, 66, tive um chave de ouro que era 8,6 e aí eu tive dois Itamar. Tem esse daqui que estava um pouco com acessórios transformados, com injeção da Kombi, com ar condicionado, os bancos do Golf e eu tenho um outro também, um Itamar 95 que está original com 52 mil quilômetros. Olha que cor que ele é! É o prata! É um prata! Pessoal, nós vamos colocar a foto aí, dá uma olhada que bonito né? Esse está mais carinha de original, deixei alguma coisa nele também ou não? Pouca coisa! Tudo que é reversível eu fiz no carro, pintura de lanterna, aro de farol, mas o carro em si está preservado. Você fez a pintura das maçanetas. É, maçanetas, farol, essas coisas e volta em 15 minutos para a originalidade se precisar. Que legal, ele ficou com um ar diferente né? Pouca coisa diferente. Alguém olha assim e fala, ué, aqui tem alguma coisa diferente, mas não entende às vezes. É um Itamar, mas é um pouquinho mais modernizado né? Legal, legal. E aí você tinha esse também? Exatamente. E também tem uma história né? Tem uma história, eu comprei de um amigo meu que mora no Espírito Santo, ele gosta tanto de carro quanto eu. Eu já comprei carro dele, ele já comprou carro de mim. Ele está aqui, depois ele aparece para dar um ok. Está nos bastidores aí. Ele está nos bastidores. E hoje ele veio ver. Ele veio do Espírito Santo só para ver a entrega do carro também. Que legal. E é isso daqui, o carro está aqui para curtir agora. Legal. Pessoal, um Fusca 1994. Então, como o seu Wilton disse, agora ele tem um Fusquinha mais padrãozinho original, outro Itamar né? Gostoso. Se a gente não cortar. É isso aí. E agora ele selecionou esse Fusca, um vermelho, Montana, coisa linda. Que é um 94, realmente com rodas, com toda a parte interna. E esse carro tem nome? Esse carro, a minha esposa apelidou ele, Mário Fofoca. Quando a gente abrir a capota, vocês virem o interior do carro, vocês vão entender porquê. O Mário Fofoca era um personagem da década de 70, 80. Isso eu não conheço. Em novelas da televisão brasileira. E aí vocês vão entender porquê. Quem conhece o Mário Fofoca vai entender porquê o Fusca foi apelidado de Mário Fofoca. Olha lá, até eu vou entender. Então vamos colocar a imagem aí, né? Você falou que tem um paletó, é isso? Um paletó do Mário Fofoca. Ele tem a roupa que é super idêntica ao interior aí do carro, com esse listradinho aí. Os bancos recaro né? Sempre saiu com essa configuração, uma cor na lateral e no meio, no centro dos bancos. Essa configuração já no xadrez. Então esse carro ele veio e realmente quem que nomeou esse carro? Minha esposa. Quando ela abriu já nomeou. Ela olhou e falou, nossa vou mandar de Mário Fofoca. Olha lá, o Mário Fofoca então pra vocês agora finalizado. E pessoal, eu quero mostrar pra vocês o funcionamento da capota né? Agora com o carro finalizado. Vamos nessa? Vamos nessa. Vamos lá ó. É bem legal porque o carro tem os vidros elétricos né? Baixou os vidros. Ó, todos os vidros foram pintados em preto também pra uma decisão né? Sim, pra ficar com menos informação o carro, fica só vermelho e preto. Olha só, os vidros traseiros como descem aí, bacana. Então o legal que eu sempre falo né? Do conversível que ele não tem essa coluna no centro. Então essa coluna aqui já fica mais abertona. Um carro que fica bem legal. Soltou o botão lateral traseiro, se quiser até soltar aí ó. Puxou de frente. Primeiro botãozinho, só puxar. Aê! Primeira vez abaixando né Silveta? Primeira vez. Aqui nós temos as travas, então ó. Soltou as travas de segurança. Puxa por cima. Já destravou ó. E agora é só abaixar. É bem prático, é um sistema bem leve ó. Eu indico sempre levantar um pouquinho e dar uma dobrada na armação aqui ó. Tá vendo? Dobrou a armação ela já vem descendo. Tem clientes que gostam de fazer, de manter a capota nesse formato sem colocar o envelope. Certo. Uma das coisas legais espia só. O teto interno que ele ficou no padrão do Itamar. Sim. O teto interno é do Itamar original. E aí a gente conseguiu manter juntos aí pra conseguir continuar o padrão do Itamar com a característica dele né. Um tetinho mais claro né. Combinando aí. Muito bacana esse acabamento aqui dentro né. Isso. Dentro faz a pintura ó. Espia só. Por cima da pintura então faz um acabamento aonde coloca o encaixe das laterais de porta. E aí tá. O Mário fofoca. Olha lá. O listrado dos bancos. Que bacana. Os acabamentos. Combinou. O carro já veio com esses bancos. Esse interior. A gente só teve que fazer um reajuste pra quando a transformação é feita em conversível. Aqui só. Vamos falar. Aumenta um pouquinho por conta das máquinas dos vidros traseiros. Então só tem que reajustar um pouco a estrutura do banco traseiro. Diminuir um pouquinho de cada lado. Por conta desse aumento que teve. Tá. Pra conseguir colocar a máquina de vidro. E olha só que bacana que fica né. Capotinho abaixado. Também temos um envelope de cobertura ó. A gente sempre fala pra calçar a primeira parte da frente. Ó. Calçou. Eu nunca calcei mas é. Se quiser ó. Puxar aqui até pra conseguir apertar na parte de trás. Então. Vem colocando. Ó. Vem abotoando. Abotou esses daqui. Já pode abaixar a parte da frente pra fechar a lateral. Ó. É bem prático. Você vai ajustando. Então. O. O legal é deixar sempre bem bonito né. O carro. Ó. É isso aí. Aqui se quiser jogar pra trás assim ó. Ó como fica bonitinho. Aí não faz barulho de vento. É isso. Subiu os quebra-tors. Ó. Já tem agora. O quadro de vidro que ele é mais próximo ao modelo alemão. Então. É. Essa configuração que nós falamos aqui. Vamos até levantar aqui pra ver. Ó. Essa configuração modelo premium né. Sim. Que foi escolha do seu Wilton. Deixou ele mais próximo com a configuração do alemão. Então. É. Muitas pessoas têm gostado. Porque o para-brisa. Fica. Mais reto. Né. E. Uma das. Qualidades dessa transformação também. É que. A diferença. A que a capota fica mais embutida. Do que o do alemão. Que fica uma capota bem grandona. Então essa configuração ficou legal. As setas também foram alteradas né. No último. No último minuto a gente alterou. Aos 45 né. Aos 45 do segundo tempo. Trouxemos as. Os piscas. Olha só. Que lindo. O seu Wilton trouxe já pintada a tampinha. E. Com a seta aqui. Então ela acende na lateral. Quando da seta também ela pisca. É. Vamos. Vamos. Olha lá. Na frente é a seta. E na lateral é a lanterna. Então é um adicional. É um acessório que saiu. Para o fusca mexicano né. Os fuscas. É. Mais modernos. E. Fica uma configuração mais moderna ainda para o carro. Traz mais esportividade. Fica. Sensacional. Pessoal. É isso aí. Tem bastante detalhe né. Tem bastante detalhe. Vamos usar né. Vamos usar o carro. Você viu como aparece mais parte interna quando olha. Sim. E fica bonito com vermelho e tal. Fica bonito. Muito bom gosto. Fica bonito. Então pessoal. Já sabe né. Fusca. Vermelho. No tapete. Vermelho. Videoclip para vocês. Tchau. Tchau. Compris. U editor. Bo�. Tchau. Brasil. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. No, I don't know what to lose control, but I don't really care at all. How it ends or where it begins, and I'll do it again. No, I don't know what to lose control. No, I don't really care at all. How it ends or where it begins. Maravilhoso, né pessoal? Vocês viram que o carro tem muito detalhe. Ainda por ser um Itamar, tem uma configuração já, motor né? Dupla carburação, um carro gostoso de andar, uma altura que ficou também gostosa. Original. Tá macio, né? Quanto que você põe nos pneus aí? Eu coloco 16, 17 na frente e 22 atrás Veio dirigindo até aqui normal, né? Normal É isso aí, viajando e agora vai curtir mais ainda, tenho certeza Pessoal, aqui está o Fusca e quem é o ex-dono que veio visitar nos bastidores ali? Carlão e Ricardo, né? É isso aí, gostou do Fusca? Gostei E como que foi ver o carro depois de pronto aí? Sempre falei pra ele que eu queria fazer, sempre quis fazer Um conversível? A ideia era trazer pra cá, eu não fiz Ah, você já conhecia Eu sou seguidor Ai, que legal Ele falou, vou fazer E estava meio sem coragem, eu falei, faz Você vai matar a minha vontade sem eu gastar nada Então, fui super feliz E ficou muito bom E a parte mecânica toda A engenharia de troca de bancos e ar-condicionado, a injeção Eu tudo devo ao Carlos Eduardo O Eduardo fez com muito carinho, esse carro ficou muito tempo Carro bem bacana Sendo desenvolvido aí, mas... Olha que legal Está muito legal Legal, parabéns, você foi caprichoso Juntou com outro que é mais caprichoso ainda E com a empresa que é muito caprichosa E descobriu dois defeitos no carro, lembra? A coluna de direção que tinha uma pequena folga e uma plaqueta do câmbio Que não estava engatando direito É, que eu não conseguia resolver Resolvendo em 15 minutos aqui Mostra que conhecem Volkswagen Ah, que bom A gente fica muito feliz Pessoal, espero que vocês tenham gostado Você faça um bom proveito Obrigado É isso aí pessoal Já deixa o seu like Se inscreve em nosso canal E até a próxima Valeu galera Trocar autos antigos Valeu Muito legal né pessoal E eu venho aqui também para falar para vocês Que após essa entrega que nós fizemos para o cliente O carro chegou muito bacana lá para ele Ele levou, fez a viagem sensacional E aproveitou, já foi para a praia E olha só Ele filmou dirigindo Um vídeo de como é andar com fusca conversível na praia Muito gostoso Acabamento impecável O sistema de isolamento acústico que foi feito no carro Ele ficou melhor do que o original Mas muito melhor O carro na estrada não vibra O carro é estabilidade maior E você realmente só ouve o barulho de escapamento Não tem mais o barulho do motor do carro Então de parabéns o pessoal da Trocar A gente fica muito feliz Em ter um feedback desse né Ele andando, testando E é isso que a gente quer Curtir e aproveitar ao máximo o carro E a satisfação para a gente é muito gratificante Tchau 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 Tchau, tchau.